Fala galera do mundo dos carrinhos, estamos aqui com o Forza Horizon 3 pra pegar mais uma Ferrari Olha só quantas Ferraris a gente já tem, já tem todas essas daqui, todas que você está vendo uma casinha aqui A gente já tem, já faz parte da nossa coleção E agora chegou a Ferrari 360 Challenge Stradale 200 mil só, só vamos, sou milionário nesse jogo Sou milionário, tenho 28 milhões, então 200 mil vai ficar barato, vai ficar tranquilo Então a gente vai tentar fazer a coleção das Ferraris aqui, colocar todas elas na nossa garagem, no nosso galpão Pra ver o que acontece, pra ver qual que é a melhor Enquanto a pintura não baixa aí, baixou agora, já clica você e se inscreva no canal E vamos que vamos Tem essa daqui, não gostei muito dessa pintura aqui Preta, ok, Ferrari vermelha e preta Stradale, legalzinha Vamos ver as próximas Temos a azul aqui também Uma outra azul, não é igual praticamente Vermelha e preta Preta, roxa Vermelha Muito bonita essa Preta e vermelha Nossa, preta, vermelha E dourada Muito top, hein Branca, bonita também Vermelha e preta Preta tá linda Com banco vermelho lá dentro Ficar animal Essa daqui tá top também E agora, hein Acho que eu vou pegar essa Dourada Preta e vermelha Espero que vocês tenham gostado Vamos gastar então 200 mil Que não é muita grana aqui nesse jogo Já que eu já comprei carro de 10 milhões Esse sim é um carro caro E não foi o nosso melhor carro, hein Às vezes o dinheiro não é tudo Vamos lá Top Nossa, roda dourada também Ficou muito, muito bonita, hein Ficou top Olha só, essa aqui já era Opa Vamos abrir as portas dela Beleza Banco vermelho Deu um toque animal A traseira linda Então é o seguinte, galera Dessa vez eu já vou tunar ela inteira Não vou fazer aquela amostragem sem tunagem com tunagem Já vou com tunagem total E ver quanto que ela vai chegar Beleza Só vamos Vou colocar ela na pista aqui Pra gente ver um pouquinho E depois o turno, né Mas é só Só pra gente ver ela, hein Não acelerou muito, hein Será que ela chega a 400 km por hora? Ó Muito, ó Bonita ela é Bonita ela é Absurdo, beleza Então, galera Agora eu vou tunar E vamos ver o que acontece Ver quanto que ela chega Let's Go E Vamos lá Gastei quase 100 mil Na tunagem dessa Ferrari Olha só os detalhes Em vermelho dessa Ferrari Muito diferente, cara Não lembro ter visto O painel vermelho Do Ferrari Gostei Até que gostei, hein Então vamos aqui, ó Vamos já passar E já vamos com tudo Não, vamos ver o motorzão dela Vamos ver o motor Freou Nossa Olha isso Vai, filhão Só vai Vamos ver o que você faz, hein Vamos mudar um pouco de câmera aqui Vamos ver Quanto você chega Quinta marcha agora Vamos por fora aqui Pegar um pouquinho de areia De terra, né Sexta marcha Será que bate 400? Tô esperançoso, hein Vamos lá, vamos lá 360 370 Computador Deu uma travadinha Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos 390 Vai chegar a 400? Vamos, vamos Agora, agora, agora Agora Falta pouco Falta 3 só Falta 3 pra 400 Vamos, vamos 401 Bom, agora tem a descida 405 407 409 410 410 km por hora Tá andando muito essa Ferrari, hein Não é o nosso carro mais rápido Mas ela é bem forte, galera Gostei bastante Vamos frear aqui, ó Ela tá com o pneu da Forza Isso vai ajudar bastante na corrida E eu acho que ela vai dar Muito Muito trabalho Vamos dar a volta aqui, ó E vamos na nossa pista de testes Oficial Do mundo dos carrinhos Vamos buscar Opa Vamos na contramão aqui, ó Vamos ver o que vai acontecer, ó Só desviando Galera dando sinal de luz aqui Vamos buscar a corrida lá Opa Vai pra lá Vai pra cá Vai pra lá Acho que vai Vou bater, hein Vou bater, hein Boa, boa Deu uma raladinha no carro Boa Boa Já tá chegando a corrida A gente vai conseguir Fazer sem bater aqui, ó A corrida chegou No nosso circuito de rodovia Pista De testes Beleza Então a exibição Vamos ver aqui Categoria que ela se encaixa Em carros modernos Vamos ver o que vai acontecer Com essa Ferrari Challenger Estardale Vamos ver se vai ter carro muito, muito forte E se vai ter carro normal E eu tô fazendo o seguinte A largada Agora eu tô dando uma seguradinha Ó Tem Ferrari, Lamborghini Essa Lamborghini anda muito, hein Eu vou dar uma seguradinha Só pra A corrida ficar mais emocionante E mais ultrapassagens Beleza Vambora Ó Não vou largar Eu tenho um GTR ali atrás O Ford GT Ó Dei uma seguradinha na largada E agora vai, hein Vamos ver o que vai acontecer Toma, toma Sétima posição Vou por dentro Vamos ver se a gente leva Essa Lamborghini Cor de laranja Meio laranjada Meio beige Só que a outra veio por dentro Estragou nossa curva A Lamborghini já tá disparando Na frente Vamos buscar Vamos buscar Sexta posição Deu uma espalhada forte agora Eu tô sem aerofólio Agora que eu percebi Tô sem aerofólio Então fica mais difícil De fazer curva Só que na reta Ela vai render bastante Ó Boa, boa, boa Vamos por dentro agora Já tomou O Audi já tomou Nesse jogo Os Audis não são tão rápidos, hein Queria que os Audis fossem Um pouquinho mais rápidos Ó Entramos na reta Entramos bem na reta Vamos completar a primeira volta Vamos ver se a gente Papa essa Lamborghini aí, hein Ó Ó como chega, ó Outra Ferrari na frente Nossa Que porrada No muro Beleza Na frente O que que é? Um Ford GT? Será? Eu sei que é uma Lamborghini Lá na frente Agora O que tá atrás Eu não sei o que que é, hein Vamos tentar buscar Segunda voltinha Vamos que vamos Sem Eurofólio Tem que tirar o pé aqui Freou, freou Beleza Nossa Eu sei que essa Lamborghini Que tá liderando Anda muito E o cara tá pass... Ô louco O cara passou Passou não, né Mas quase passou Então quer dizer que Esses dois carinhas aí Estão andando muito, hein Boa Boa Vamos ver se a gente Entrar bem na reta agora, hein Nossa Entramos perfeito na reta É um Ford GT? Não é um Ford GT Acho que é um Radical Não sei o que é Vamos que vamos, hein Não tá fácil essa corrida Ó O cara tá andando muito bem na reta Vamos, filhão Você freou Olha aí o que acontece, ó E eu sei que essa Lamborghini Anda muito, hein Vamos Eu já disputei com ela Outras corridas Com outros carros E é bem difícil Pegar ela Ó Na reta a gente chega um pouco Só que nas curvas Fica difícil manter Sorte Que ela espalhou Eu dei um totói Ela espalhou, ó Opa 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 Que confusão que eu fiz sozinho aqui Top Vamos pra última volta, hein Vamos lá, Ferrari Vamos lá Vamos lá Entrou Entrou Perfeito na reta Vamos ver, galera Ó Eu acho que eles vão ficar atrás Meio Na cola ali Vamos lá Última voltinha Vamos ver o que a gente consegue fazer, hein E depois vamos ver se eu passo de ré Na linha de chegada Ver se eu consigo, né Da outra vez Não consegui Eu errei o botão Apertei o botão de marcha Top Top Nossa Que curva perfeita Só vamos Essa Ferrari anda muito de reta, hein Curvinha pra esquerda Depois de direita Essa daqui é bem fechada A curva Quase não consegui pegar o checkpoint E a galera colou, hein Só que aqui, né No final dessa corrida aqui, ó Dessa pista Acabo indo Ando bastante bem Boa Boa, boa Perfeito E agora só vai, filhão Ó O que eu falei A galera anda bem também, hein Deu pra gente passar Só que, ó Tá ali atrás, hein Boa Quase de ré Quase Muito bom, galera Gostei bastante, hein Então é isso aí Espero que tenha gostado Clique ou se inscreva no canal Tamo junto sempre Grande abraço pra vocês Valeu